Boa tarde, sou o Padre Manuel Pereira, sou missionário da Congregação dos Padres do La Salete, sou imigrante vindo da Ilha do Faial, dos Açores, estou aqui na América há 40 anos e estou aqui no La Salete há cerca de 25 anos e trabalho aqui, trabalho também muito com as comunidades portuguesas, fora do santuário, mas estou encarregado aqui de serviços da língua portuguesa para a nossa comunidade. E para falar de uma coisa que é muito importante para mim, uma coisa que gosto muito de falar e de fazer e de ver também, é presépios. Presépio que, como todos nós sabemos, faz parte das festas ou das celebrações do Natal do Menino Jesus. Desde criança, na Ilha do Faial, sempre tive uma grande paixão por presépios. Havia presépios na Igreja Matriz, onde eu assistia, na horta, havia lá um presépio muito antigo, feito por umas freiras num convento, que estava guardado numa caixa de vidro e feito de cortiça, com figuras muito bonitas. E abriam aquilo, era só abriam pelo tempo do Natal. E nós, depois da missa de meia-noite, eu, os meus irmãos, a gente corria para ir ver o presépio que estava ali enfeitado, naquela altura, com luzes. Portanto, aí comecei a ficar muito comovido e muito cheio de paixão por aquesta cena do presépio, que é a cena do nascimento de Jesus Cristo, em que ele veio nascer em Belém, há mais de dois mil anos atrás, para nos trazer a boa nova da paz. Portanto, comecei com essa paixão e também na ilha do Feial, e sobretudo na cidade da horta, fazia-se muitos presépios nas casas particulares. E as pessoas abriam as suas casas aos fins de semana ou à noite, para as pessoas virem ver. Portanto, era uma coisa muito boa para nós, crianças, porque naqueles tempos não havia televisão, não havia assim muito entretenimento. Portanto, aquilo era uma alegria, a gente saía para a rua com os pais, com os amigos, e a gente ia para aquelas casas que tinham, às vezes, um sinal que dizia aqui um presépio, e nós íamos visitar os presépios, todos muito bonitos, todos diferentes, todos particulares, uns grandes, outros mais pequenos. Portanto, também é a minha paixão. ficava deslumbrado com estes presépios, com a criação, com a criatividade das pessoas que os faziam, com o amor que faziam, dos feios feitivos. Portanto, aquilo ficava sempre bem gravado na minha memória, no meu coração. O meu nome é José da Silva, eu venho para os Estados Unidos em 1980, eu lembro-me muito das coisas dos presépios, da idade de sete anos, seis de sete anos, eu fazia os presépios lá, através de cartolina, de papelão, e eu fazia as casas, eu fazia os bonecos, e é o que me lembro muito ao Natal, porque o Natal, para mim, é uma festa muito especial, que é a festa da família, a festa onde existe paz, alegria e amor em todos os lares. Quando eu era criança, com idade de cinco, seis anos, é o que me lembro muito, aquela idade que a gente tinha, a gente acreditava no Sonocloss, que é o Pai Natal lá, e só a gente, com aquela alegria, em que depois chegou o Pai Natal, naquela noite, da meia-noite, a gente punhamos o nosso sapatinho no fireplace, na lareira, e eu que me lembro, aquela alegria toda, a gente não tinha sapatos alegres, eram botas que a gente deitava, e muitas vezes o Pai Natal trazia-nos uma bexiga, uma corneta, e às vezes aqueles cestos dos figos passados, e era uma alegria, chegávamos no outro dia da manhã, a gente íamos ver se o Pai Natal trazia, e dependendo da pobreza que a gente vivia, às vezes tenham, mas às vezes não tínhamos, a gente fazia aquela alegria toda, que tínhamos uma corneta, aquilo que eu já disse, e era uma alegria naquele dia do 25 de dezembro. Eu lembro-me quando a minha avó, nos antigos, ela fazia aqueles presépios, muito pobrezinhos, era uma alegria, ainda hoje em dia eu guardo recordações de alguns bonecos que eu tinha aqui, de 50 e 60 anos de idade, eu tinha alguns bonecos aqui, e hoje em dia eu lembro-me daquilo, com 5, 6 anos, eu lembro que a gente guardava aquilo para o outro dia, e aprendi isso tudo com a minha avó, com os meus pais, com os meus irmãos e minhas tias, só por isso eu guardo aquela recordação, e eu quero manter essa tradição dos presépios, e eu quero deixar essa tradição para os meus filhos, e talvez um dia para os meus netos, é o que eu desejo muito neste mundo. Quando eu era pequena, eu lembro-me era da gente fazer o altar do Menino Jesus, casa da minha madrinha, minha mãe, que eu não fui criada com a minha mãe, só a minha mãe ainda fazia um presépio, mas cá a gente fazia era o altarinho, ou depois eu tinha uma pequena, que era a minha amiga, a irmã do seu padre Garcia, que era a minha vizinha, e ela fazia o seu presépio, e eu gostava, só depois ela veio, o primeiro ano ela veio me ensinar, estivemos fazendo juntas, ou depois, daí para o diante, todos os anos eu fazia sozinha, era uma coisa que eu gostava muito, e ainda continuo a gostar, muito, dos presépios, só, agora faço o meu, já sou velha, mas os meus netos, pedem para eu fazer, e eu experimento ainda a fazer, só este ano, que já fiz antes na rua, estou a fazer é na rua, para ser mais tradicional, as ervas estão tudo verde, só, eu pedi a elas, pedi a minha neta a macha, para elas, se quisessem pôr um tênis lá fora, para ir fazê-lo, só o Brian é que veio aqui pôr, mais o Tommy, da Leonelda, deveram-me pôr, e agora eu estou fazendo é lá fora na rua, só, eu gosto, porque na rua é mais, original, como dizem, mais, ali com as ervas, e com tudo, fica mais, mais bonito para mim, e não tem-se tanto trabalho, assim, não é preciso ir buscar ervas à rua, porque antigamente, eu lembro-me, ainda quando os meus miúdos eram miúdos, o meu marido ajudava-me, e ele ia buscar ervas, coisas lá fora, para ir fazer aqui, como se fazia lá nas ilhas, e ele ajudava-me nesse tema, mas era quando não estava frisado, quando estava frisado, já não se podia fazer assim, as coisas, antigamente, como tu sabes, todas as coisas mais antigas, não é como agora, agora isto é tudo coisas, mais fences, e é, mas é, eu gostava, eu sempre gostei muito do presépio, muito, muito, por isso vou sempre fazendo, para mostrar aos meus netos, e este ano, quando a Masha me pedi para ir a fazer, e eu disse assim, Masha, não sei vou fazer, ok, a vó vai experimentar, só eu pensei, que tenho saúde, ainda posso, e, então disse, e vou fazer, e, e vou fazer, a memorial do meu marido, do meu pai e mãe, e a minha irmã, e do meu irmão, que tem lá nas ilhas também, que está doente, para fazer, para eles, isto que eu estou fazendo, e para mostrar aos meus netos, e aos meus netos, agora já, aos meus netos, ainda tem alguns pequeninos, que ainda não, não apreciei o mundo, mas tem outros, que eles ainda nunca viram, e elas vão gostar, dá para voltar a fazer isto. Ora, a falar, agora, privadamente, ou particularmente, do meu próprio presépio, do meu começo, podemos dizer assim, os meus irmãos, não eram tanto, para fazerem o presépio, mas é algo, que eu gostava de fazer, desde muita criança, muita criança, seis, sete, oito anos, portanto, naqueles tempos, não havia, à venda, estes, estes, estes bonecos, estas figuras, que nós temos hoje, havia algumas pessoas que tinham, e também para comprar, naquelas atores, não havia muito dinheiro, sem que tivesse, pessoas que tivessem, bastante dinheiro para comprar, porque eram coisas suspensiosas, mas eu comecei por, pessoas deram-me, assim, algumas coisas que tinham, da minha avó, daqui, dali, uma peça daqui, um menino da colá, depois eu comecei, então, a fazer, os meus primeiros presépios, eu próprio fazia, de cartão, procurava revistas, que tivessem cenas, do presépio, e eu cortava, e colava, assim, uma coisa, para eles ficarem de pé, fazia umas casinhas, pintava, e assim, foi o meu primeiro presépio, era assim, com coisas feitas de papel, de cartolina, é claro que, lá, era muito costume, ir à ribeira, buscar ervas, musgos, pedras queimadas, como ali o senhor, Medeiros tem, e assim, eu compunha, o meu presépio, muito pequeno, muito rudimentar, mas, criado assim, como criança, fazendo, aquilo que eu podia fazer, com aquilo que havia, e que eu tinha. Eu tinha alguns figurines, que, como eu já disse, que estão de 45 anos, eu guardo aquilo, com muito cuidado, em brilho em algodão, para não se partirem, e a carmente, é sempre aquilo, porque aquilo é muito antigo, e eu gosto muito, e eu tenho muito cuidado, para não se partirem, e assim, eu guardo, de sempre, dão para onde? Lá nas ilhas, que a gente usava, que mentia os bonecos de barro, que faziam antigamente, aquelas louças de barro, e faziam bonecos pequeninos, e, e é o que a gente punha, e ainda hoje, é lá, vim de Irei, que vejam, e eu tenho alguns, a gente compra, como a gente usava, a gente vê-los aqui, ainda não há algum presépio, aqui, não estou a portuguesas, a gente vê ali, elas têm ali, daqueles bonecos de barro, e as casas, é como eu já te disse, eram feitas em papel, a gente fazia-as antes, porque punha-se, ficavam muito bonitas as casas, porque a gente fazia-se, conforme as nossas casas eram lá, cada um era as suas cores, pintadas, e fazia-se a igreja, fazia-se tudo muito bonito. O presépio assuriano, como nós conhecemos, ou como estão a ver aqui, possivelmente o que está atrás de mim, que eu fiz aqui, é algo que se faz, não só em Portugal, mas na Europa, veio como, certamente, nasceu com o primeiro presépio, ou vi, ou ao ar livre, que foi São Francisco de Assis, que fez, há uns 500 anos atrás, ou mais ainda, e cresceu assim, pela Europa, e creio que não é só nos Açores, ou só em Portugal, mas também na Espanha, na Itália, países europeus, também fazem presépios assim, mais ou menos, à nossa moda, quer dizer, fazendo não só, como podemos ver mais tarde, aqui neste lugar, não só pondo a casinha, ou a gruta, como se chamava, ou a casa, ou a cabana, onde nasceu o menino, mas construindo uma vila, aumentando, não é? Eu não sei como é que isso começou, porque na igreja não era assim, era só a cena do presépio, mas, creio que popularmente, as pessoas começaram a integrar o presépio na sua aldeia, fazendo coisas típicas da sua vida, de cada dia, não é? E se creio que é que cresceu, não sei quando é que começou, porque eu não sei quando era pequeno, já se fazia esses presépios, portanto, não sei a origem, bem, mas eu creio que é um costume que cresceu nos Açores, e também Portugal, continental, e vários países, creio da Europa, de recriar, de aumentar, não se fazer, eu vi presépios, em que fazem um quarto da casa, um quarto inteiro, eu também vi lá no fail, também se fazia, pessoas tiravam a mobília toda para fora, e enchiam o quarto com uma vila muito grande, alguns tinham água a correr, tinham os sinos da igreja a tocar, alguns tinham os motores, que movimentavam as figuras, que andavam, estas coisas todas foram crescendo, com a imaginação e a criatividade, dos artistas que fizeram. Sim, eu mantenho a tradição, que a gente mantinha lá nos Açores, que aí buscou o Muzga, aquele trabalho que a gente tentou manter, e eu já fiz um ano, que fiz com o Snow, metade Snow, e metade Açoriano, eu não estava bem, porque eu queria fazer, uma vontade dos meus filhos, quando eram crianças, e o Ai que não fazes com o Snow, a muda da Amarca, a gente somos da Amarca, e eu fiz um bocadinho, ele é muito bonito, e eu gosto onde faz o presapo, tanto em França, o presapo Açoriano do Amarcao, porque a gente aqui na Amarca, a gente estamos habituados a ver, se não no Ivarne, e como os presapos são feitos no Ivarne, muitas pessoas mantêm os presapos no Ivarne com o Snow, só é mantém sempre o estilo Açoriano de São Miguel. A gente tem que enfeitá-lo com alguma coisa, se a gente tem as coisas em casa, eu tenho ali um carro depois, que é conforme os carros que a gente tinha lá nos Açores, e tenho também ali uma carroça, que é com latões do leite, que a gente ia pôr na fábrica, onde se tirava as vacas, só a gente gosta de pôr estas coisas antigas, que aquilo é que enfeita mais o presépio, e fica mais bonito. Tenho anos, que a gente vê os mais bonitos, a gente vai experimentando, a não fazer sempre igual, eu gosto de ir trocando, por isso eles tentam fazê-lo ali fora, mas assim, aí tem a lembrança de quando eu era rapariga, aqueles presépios que a gente fazia ali em casa, esses presépios para a gente eram muito importantes, porque eram mesmo naturais, a gente apanhava as coisas na rua, que lá a gente podia fazer isso, e a gente fazia aqueles presépios com aquelas verduras todas, até me lembro que eu fui criada com os meus padrinhos e os meus avós, e havia um senhor, que era irmão do meu avô, o meu tio Emanuel, ele quando eu fazia o presépio, eu ficava muito zangado, porque eu, eu ponho coisas no chão, por baixo, para que não ficasse em cima do sualho, mas eles diziam, oh, vou destragar esse sualho todo, com essas ervas, isso vai ficar tudo estragado, mas eu fazia sempre a mesma, eles já ficavam muito bonitos, não eram presépios muito, muito grandes, mas eu fazia sempre o mesmo presépiozinho lá, num quanto da sala. A vida social mudou, não só aqui, mas sobretudo, estamos a falar agora um pouco dos Açores, do início dos meus presépios nos Açores, no meu tempo havia muitos rapazes, raparigas interessadas a fazer presépio, eu tinha até amigos, a gente fazia uma competição, ele fazia isto, eu fazia aquilo, este outro fazia aquilo, depois a gente ia ver, depois a gente copiava de um, copiava para o outro, um tinha um monte, a gente também ia fazer um monte, quer dizer, havia assim um certo interesse nessa altura. Ainda continuam a fazer presépios nos Açores, porque estive lá uns 3 ou 4 anos, pelo Natal e havia presépios que se podia ver particulares e em associações culturais, clubes, casas de discoteiros, coisas assim. São feitos ainda, sobretudo, em pessoas nas casas e pelos membros daquelas organizações. Mas eu acho, eu estive lá pelo Natal e os meus sobrinhos, que eu tenho lá, que já estão mais modernizados, estão enculturados, neste modernismo do mundo, do internet e das ciências, não têm, isto é, os meus sobrinhos falam, não têm aquela paixão que eu tinha pelo presépio. Para eles, uma árvore de Natal vai muito bem, a mãe pode fazer um presépio ou fazer um altar ao Menino Jesus, mas não ligam muito. Não sei se é em todas as casas assim, não posso dizer que estou fora dos Açores há mais de 40 anos. agora aqui, na América, eu também não sei, eu sei que há pessoas que fazem, há os jovens que fazem, já falei com os jovens que fazem, mas em geral, eu creio que não, é mais as pessoas antigas, o pai, a mãe, o avô, a avó que fazia, creio eu, posso estar enganado, os pais, os avós faziam e às vezes, aquilo toca no coração de um filho, de um neto e ele quer continuar aquilo que o avô fazia, que o pai fazia. eu não tenho grande experiência disso, é que se faz aqui na nossa comunidade, mas não sou bem se os jovens estão bem dentro disso ou se os jovens estão mais afastados e mais enculturados nesta cultura da árvore de Natal e das luzes, estas coisas assim. O meu filho, Patrick, me ajudou lá. Ele me ajudou a colocar os figurinos juntos, a pegar o moço, buscar o músculo para fazer o presépio e ele diz que um dia quando eu fui o velhinho que vai fazer, vai manter essa tradição e vai correr sempre até os filhos nascerem. Eu digo-te a verdade, quando eu faço o meu presépio é a maneira de puxar a minha família toda a viver aqui para o Natal. Vêm os meus irmãos e vêm sobrinhos, vêm a minha família toda a visitar porque querem viver o presépio. é a maneira de tê-los todos. Os meus netos, esses, não se conta que esses estão sempre aqui e esses estão mesmo, estão sempre a vê-los. Mas o outro resto da família toda, se eu faço o presépio elas vêm todos me ver. E digo-lhe, e eles têm o meu presépio? Oh, ok, a gente vai ver. E elas costumam vir sempre, me ver por Natal quando eu faço o presépio. Oh, sim, das emoções são grandes aqui. Não só do nosso povo português que vem aqui em grande quantidade, em grandes números há vários anos porque gostam de ver as luzes e os presépios que temos aqui e sobretudo agora nestes 10 anos atrás eu comecei a expor aqui o meu presépio português e alguns artigos do Natal. As pessoas têm vindo e ficam muito contentes. Até dizem, ah, o português é que é o maior. quer dizer, ficam aquele, o português já, é sim, o nosso é maior, quer dizer, aquele brilho do povo português. Muita gente vem e gosta muito de ver o presépio, olham para as figuras, lembram-se, falam da mãe que fazia, da avó que fazia, até pessoas choram. Já vi aqui muita gente com movidos, com lágrimas nos olhos a recordar o que se fazia em casa, a avó fazia, talvez já não fazem, mas recordam-se. E depois aqui também encontram às vezes coisas das suas freguesias, recortes das suas freguesias, paisagens, coisas que recordam o lugar, porque tem aqui casas, igrejas, que podem ser reconhecidas como autênticas de lá, quer dizer, numa réplica. de maneira que a emoção é forte, mas não só dos portugueses, vêm aqui muitos milhares de pessoas americanas que vivem aqui na América, de diversas raças e culturas, e apreciam também muito tudo isto, ficam emocionados, ficam maravilhados. O mais que muita graça é crianças, crianças vêm aqui e eu gosto de ver a emoção e a reação de crianças. As crianças chegam aqui à frente, olham para isto e dizem Uau, cool! Oh, it's cool! É tão engraçado! E eles dizem Oh, deve ter feito levar meses a fazer, mas quem é que fez isto? Quem é que fez isto? Ah, sim, muita curiosidade, o que é isto? Como é que se fez? Quem é que fez? Como é que se arranjou estas coisas? Ah, sim, muita reação, muita reação. Outro dia, alguém escreveu para aqui uma família portuguesa que está aqui erradicada, eu não sei quem são, mas o filho veio aqui com os amigos e eram de origem do Feial, não sei se o rapaz é nascido lá, se é nascido aqui, mas os pais eram da ilha do Feial e ele chegou aqui e ficou emocionado ao ver o presépio com o pico que ele esteve lá visitando, creio eu, e quando era do Feial ele explicou aos seus amigos que de certeza eram americanos, tudo isto, a ilha dos Açores e a mãe mandou um e-mail dizendo que o filho estava muito contente por ter visto aqui coisas parecidas da terra da ilha do Feial onde a mãe e o pai tinham nascido que estavam aqui representadas e ficou muito emocionado, portanto, isto é interessante de ver isso tão bem. Outra coisa que é interessante, muitas pessoas têm vindo aqui portuguesas, mas nascidos na América, que os pais, os avós, às vezes, segundo e terceiro das ações e ao verem isto começam a fazer perguntas acerca dos Açores. Um dia eu a vi lá, o meu pai, eu gosto de entrar em conversa com as pessoas para saber as suas perguntas e, o meu pai era da Vila Franco, a minha avó era da Ribeira Grande, o meu pai era da Água de Pau e depois eu preciso e pus ali um mapa da ilha dos Açores e às vezes explico onde é que são os Açores, como é que ficam, a gente não sabe que a distância é apenas 4 horas de Boston aos Açores, ficam mirados, ah, eu gostava de ir lá e eu disse, olha, vão ao internet ou numa agência de viagem. Pessoas já foram aos Açores depois de terem contatado comigo aqui, neste presépio, feito perguntas e têm despertado a curiosidade de irem lá. Acho uma coisa muito interessante, pessoas terceiras gerações mas queriam lá visitar a terra dos seus pais, dos seus avós. Para fazer esse presépio, levei-me um bocado de dias, 3, 4 horas no dia por causa que o que a vez a minha amante ficava cansada fazia 3, 4 horas por dia, mais ou menos se for as horas te quedam juntas em 50, 60 horas. Agora vou falar um pouco acerca do meu presépio que eu chamo, que eu apresento aqui no Santuário de La Salete. como estão a ver certamente através das lentes das câmaras da televisão está aqui um presépio que cresceu. Do princípio era pequenino, há 10 anos atrás. Alguém aqui no Santuário me pediu que eu fizesse algo português para ser parte desta festa do Natal e eu comecei tão bem que tinha poucas coisas nessa altura. Comecei como de criança a fazer coisas de cartolina de revistas e tenho aqui algumas casas que são feitas de cartolina que eu fiz para dar aquele gesto aquele sentimento como eu fazia quando era criança. E depois fui então adquirindo ao longo dos anos muitas destas peças especialmente quando ia à ilha de São Miguel comprava porque lá encontra-se grande quantidade porque há bons artistas que fazem chamados os bonequeiros que fazem estes bonecos eu chamo-lhes estátuas ou que estão aqui. Portanto, eu tenho crescido mas eu com a minha imaginação queria recriar uma parte da cultura açoriana não é dizer que é apenas uma ilha mas é em geral dos Açores portanto, há aqui um bocadinho de tudo não é tudo tudo mas há aquilo que eu pude arranjar e fazer que toquem algumas partes da cultura açoriana da tradição açoriana cultural do presépio e da vida do povo portanto, eu aqui como é natural temos a cafua ou a rocha onde se apresenta que o presépio tem ponto principal é a gruta ou a manjedoura onde o menino Jesus nasceu portanto, é o ponto focal é o ponto central porque o presépio é representar o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo que nasceu em Belém rodeado com a sua mãe o seu pai o menino Jesus os pastores os reis magos as ovelhinhas portanto, isso é o ponto focal principal e à volta disso fiz como é tradição portuguesa secular muito antiga de recriar uma vila uma aldeia eu até digo que é Cristo ou Jesus menino é o centro da vida da aldeia portanto toda a vida na aldeia decorre à volta do presépio não é? para nós portugueses é assim que eu acredito no presépio faz-se esta vila para representar que Jesus Cristo está parte da nossa vida e faz parte aqui do presépio faz parte da vila em que nós vivemos portanto tem aqui muitas coisas dos Açores da cultura motivos da vida que se pode encontrar ainda aqui nos Estados Unidos nas comunidades portuguesas a maioria delas existem ainda temos por exemplo a festa do Divino Espírito Santo e eu procurei recriar um pouquinho da festa do Divino Espírito Santo como a croa a bandeira a pensão as massas as garrafas do vinho os foliões o carro de bois tem ali assim uma representação da festa ao Divino Espírito Santo depois ao fundo temos montanhas e temos casas tradicionais dos Açores igrejas torres moinhos e tem ali ao fundo a Ilha do Pico a montanha mais alta de Portugal com pano de fundo feito por uma senhora que é uma artista amiga minha que fez-me esta linda montanha que ficar aqui com pano de fundo depois temos também pode-se encontrar as matanças do porco fazia parte da vida dos ossorianos e de Portugal pelo tempo do Natal matava-se um porco para termos carne para a consoada e para também se guardar para o ano inteiro portanto ali está uma representação da matança estão a matar o porco o porco está está dependurado estão a partir estão a fazer até tem ali as borcelas e os chouriços e os fogarões mais ou menos representando como é que isso se era fazia temos aqui as procissões também que se fazem ainda aqui na América a procissão do Senhor Santo Cristo que se faz em muitas paróquias em muitas cidades aqui no Canadá na Califórnia a procissão que começa aqui com o guião e depois está lá o Senhor Santo Cristo e a música e as pessoas que vão na procissão a igreja do Senhor Santo Cristo está ali de Ponta Delgada uma placa e aqui do outro lado à esquerda também tem uma outra procissão bem grande começa aqui à frente e que inclui como às vezes se faz aqui na América baixo Santos tem o Santo António tem o Divina Misericórdia tem Santa Teresinha tem a Nossa Senhora de Fátima até tem o Senhor da Pedra que eu fiz também e ao fundo acaba com o Bispo que vai debaixo tem o Canópolis depois temos ali um mercado com muitas frutas principalmente frutas dos ananás de São Miguel todas as frutas que se podem encontrar no mercado temos aqui água a correr no final das nossas fontes tem várias fontes como as mulheresinhas que vão à fonte que antigamente iam buscar água para lavar a roupa para até cozer o pão temos também aqui alguma coisa que representa o mar e os pescadores porque também sendo ilhas rodeadas de mar os assurianos são bons pescadores e são pessoas do mar portanto temos aqui alguns barcos temos aqui os pescadores a pescar o seu peixe diferentes barcos assim com a ideia do mar os faróis coisa assim pronto ali tem mais ou menos uma vindima tem umas uvas como uma vindima como uma apanha das uvas e depois os barris como as prensas para fazer o vinho como se fazia lá nos Açores e tem aqui à moda da terceira temos aqui uma tourada para representar um pouco da tradição terceirense também tem aqui por exemplo a dança como uma dança do carnaval que se faz também aqui na América os arcos portanto umas coisinhas aqui e ali e acolá do povo e da cultura dos Açores 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto